A Voz dos Açores, com Graça Castanho. A doutora Brita Jaruuj, nascida na ilha graciosa, é a nossa convidada de mais este programa da Voz dos Açores, a ser gravado a partir dos estudos da SMTV em Ponta da Algada. Licenciada em estudos portugueses e ingleses pela Universidade dos Açores, desempenha funções nos serviços de tráfego aéreo da nave Portugal e encontra na escrita o seu refúgio e a tranquilidade que dela irradia. Bem-vinda, doutora Brita. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e o tempo que retirou à sua vida para estar aqui connosco e para partilhar dessa sua vida tão bonita, cheia de experiências. E se calhar começaríamos pelo facto de ter nascido na graciosa. O que é isso de nascido na graciosa? Marca a pessoa para sempre? Sim, para já, uma boa tarde. Eu agradeço muito este convite para aqui estar. É um grande prazer. Nascer na graciosa. Nascer na graciosa deve ser um pouco como nascer num outro lugar qualquer. Nós temos sempre uma ligação especial ao nosso ovo, não é? E ter nascido na graciosa, com certeza que me fez o que eu sou hoje também. É uma terra pequena, uma terra onde os efetos são mais sentidos, talvez pela proximidade que as pessoas mantenham entre si. O espaço geográfico é pequeno. As pessoas juntam-se muito. As tradições também ajudam nesse aspecto, aquele espírito associativo que as pessoas têm, não é? Muito à volta da sociedade filharmónica, à volta do clube. E isso aproxima muitas pessoas. Claro que cimentam os afetos. Isso é uma coisa que nos marca e que nos define um pouco também. Mas a graciosa ganha este nome porque tem algumas características que os navegadores entenderam como muito peculiares. Características eram essas que deram o nome a esta ilha, um nome tão bonito. Eu acho que qualquer pessoa que nasce numa ilha com o nome deste tem motivos de orgulho para o resto da vida. Sim, sem dúvida. Que motivos foram esses, então? A graciosa? É graciosa. É uma ilha pequenina, é uma ilha de relevo suave, não tem grandes falésias. Toda ela é uma ilha no feminino, diria. É uma ilha. Chamam-lhe a ilha branca, não é? Porque supostamente os navegadores viam nas encostas da ilha um musgo que cresce nas pedras da serra. Da única serra, ou das únicas serras, temos duas na graciosa que não são muito elevadas. E é uma ilha cheia de encanto. Graciosa, bonita. Tem a vila mais bonita do mundo, a vila de Santa Cruz. É uma vila muito bonita. E foi aí que a Brites nasceu? Foi em Santa Cruz ou nasceu na outra freguesia? Nasci em Santa Cruz. E como é que foi a sua caminhada como criança naquela ilha? Como é que se vivia naquela altura? Eu fiquei muito pouco tempo na Graciosa, depois eu saí da Graciosa com três anos. Mas há alguma memória ainda? Sim, tenho uma memória. Ainda outro dia falava disso com pessoas amigas. Eu, a memória mais antiga que tenho é da Graciosa. E é de ir à noite, devia ser verão, porque, caso contrário, os meus pais não teriam saído comigo pequenina de casa. E eu ir pela mão deles, irmos rua adiante, lembro-me de muitas estrelas no céu e dos cagarros, lembro-me do som dos cagarros e do meu pai me dizer que eu tirasse a xuxa da boca, porque os cagarros estavam a perguntar quem é, quem é que tem a xuxa na boca. É a memória mais antiga que tenho. Agora, saí aos três anos, mas a minha ligação à Graciosa manteve-se, porque a minha avó materna e a minha família materna estavam toda lá. E eu passava, eu e os meus irmãos, passávamos o ano na expectativa de chegar a junho, que era quando nós começávamos as férias escolares, para irmos para a Graciosa. E íamos, antes dos meus pais, os meus pais iam só durante o mês de agosto, mas nós no início de junho, lá íamos. O verão era passado na Graciosa. Completamente, até outubro. E quais eram os pontos que vos mais atraíam? A casa da minha avó, em primeiro lugar, os cheiros da casa dela, os sons da casa dela, lembro-me de passarmos na casa de jantar e o chão, madeira, ceder um pouco. E o tinir da louça no louceiro da sala de jantar. É um som que tem sempre muito presente, os cheiros. A minha avó em si, eu adorava aquela avó. Depois os banhos de mar, porque a gente sai na Graciosa, na Vila de Santa Cruz, a gente sai à porta de casa e é quase impossível não ter um sítio para nadar e para tomar banho de mar. As noites, na praça, a sensação de livre... A praça é o jardim. Com o seu paúl. Com os seus paús. São vários paús. São dois. São dois. São dois. É Graciosa uma ilha com problemas de água, não é? Não tem nascentes. Então, a água que tem é de lençóis freáticos e é acumulada em tanques. Os paús vêm dessa altura, eram locais de armazenamento de água. E era aquela liberdade, o sentimento de liberdade mais saboroso que se possa experimentar. Então sai da Graciosa e vai para onde? Para Santa Maria. Viver? Vivi três anos em Santa Maria. O meu pai, portanto, era desenhador, trabalhava na altura nos serviços de urbanização dos Açores e era deslocado, ou foi deslocado durante algum tempo em algumas ilhas. Passou pela Graciosa, que foi onde conheceu a minha mãe, porque o meu pai é amicalense, da povoação. E depois daí fomos para Santa Maria, vivemos três anos em Santa Maria e depois viemos para São Miguel e foi onde eu... Onde se mantiveram até hoje. Sim, quer dizer, eu entretanto saí, voltei a Santa Maria, não é? Para trabalhar, quando entrei para os serviços de tráfego aéreo, fui para o Centro de Controlo Oceânico de Santa Maria. Já estive também a trabalhar na Madeira, durante dez anos e... Desempenhado as mesmas funções? Sim, sempre desempenhando. O tráfego também é? O tráfego aéreo. E o que é que é isso de ser uma funcionária da Nave Portugal com as suas responsabilidades? O que é que a Brits faz em concreto? Bom, os serviços... Portanto, a Nave Portugal é o prestador e o regulador dos serviços de tráfego aéreo em Portugal. De controle de tráfego aéreo. Portanto, nós prestamos serviços de controle de tráfego aéreo, que inclui o controle propriamente dito, em formação aeronáutica e a minha carreira tem se desenvolvido, ou começou, em Santa Maria. Portanto, eu era, ou fui durante muito tempo, integrada nos serviços de comunicação do controle de tráfego aéreo. Portanto, a minha função era comunicar com os voos que cruzam o Atlântico e o espaço aéreo de Santa Maria é um espaço aéreo enorme, porque vai... Internacional? Sim, e vai desde os 15 graus de longitude do oeste, que é pouco fora do território da costa oeste, do território português continental. Até? Até confina com o espaço aéreo de Nova Iorque a oeste. Portanto, a sul confina com Dakar e Cabo Verde, a norte com o Canadá. Portanto, é um espaço aéreo enorme e todos os voos que saem da Europa para as Américas, que atravessam o Atlântico, em direção às Américas, do norte, do centro e do sul, e vice-versa, portanto, passam normalmente nesse... E todos os voos, ou os comandantes, entram em contato com os voos servidos? Sim, sim, sim. É obrigatório? É obrigatório. É obrigatório... Agora, a coisa já é mais moderna, não é? No meu tempo, era só através do microfone, portanto, da fala. Agora já os meios informáticos, eles podem fazer o relatório, a gente chama report de posição, position report, portanto, eles de 10 em 10 graus geográficos têm que contatar o centro de controle onde estão e dizer-nos, ou seja, estou a passar esta posição, estou a nível tal, a tal velocidade... Do princípio ao fim do voo. Desde que entram no espaço... Exato, do princípio ao fim do voo. E desde que entram... Porque eles passam vários espaços aéreos ao longo do voo, no caso das Américas para a Europa, passam vários espaços aéreos. E têm, portanto, a obrigação de, para já, antes de entrarem no espaço aéreo subsequente, aquele onde estão, têm que pedir uma autorização, no caso de Santa Maria era uma autorização oceânica, porque era para atravessar o espaço aéreo oceânico. Portanto, era autorizado pelo controle a fazer uma determinada rota, a determinado nível de voo, a determinada velocidade e depois a gerir... Atitudes, etc. Exatamente. E depois... E os riscos são reais? Quantos voos é que passam aqui no nosso espaço aéreo diariamente? Estamos a falar de centenas? Sim, sim. Larga centenas. Só, no mês de novembro de 2018, somou-se entre tráfego na área que está entregue a Lisboa, portanto, que é o espaço aéreo que abarca o que fica a leste dos 15 graus de longitude, até à fronteira terrestre, a leste de Portugal. Portanto, entre o espaço aéreo de Lisboa e o de Santa Maria, somaram-se 75 mil movimentos no mês. Portanto, é preciso estar-se muito atento. Sim, é preciso estar-se muito atento, é preciso ter-se... Não é toda a gente que ocupa essas funções, deve haver um recrutamento rigorosíssimo. Que tipo de perfil de funcionário é que se procura para estes serviços que, ao fim e ao cabo, são a nossa segurança, quando viajamos? Eu não sei exatamente que tipo de perfil, é que nunca ninguém me disse, olha, o perfil que nós queremos é este. Mas fala o perfil que a Brits tem para estar nessas funções. Eu acho que as pessoas têm de ter capacidade de se concentrarem no que estão a fazer, têm de ter tranquilidade nas alturas em que é necessário tê-la. Saber falar línguas estrangeiras? Sim, o inglês. Ou o controle está tudo feito na base do inglês? É, a língua aeronáutica, portanto, escolhida pela ICAO, que é o organismo internacional que regula a aviação civil, é o inglês. Com algumas, depois algumas adaptações ao que nós chamamos de inglês aeronáutico. E já agora vou aproveitar a oportunidade para contar o seguinte. Há pouco tempo, quando houve aquele incidente com um avião kazaki que saiu das oficinas em alverca e esteve descontrolado sobre Lisboa. Apareceu na comunicação social e nas redes sociais, apareceu um excerto de uma comunicação entre a controladora que estava de serviço na torre de controle de Lisboa e que fez o contato com o voo em situação de emergência. E o inglês que ela usou é o inglês que se deve usar na aeronáutica. E foi criticada por isso? Foi criticada por isso porque tinha uma pronúncia horrível. Como é que é possível que uma controladora tenha uma pronúncia horrível? E o inglês aeronáutico é suposto ter, por exemplo, five, não se diz five, diz-se five, three, não se diz-se three, diz-se three. Que é para o som chegar ao receptor. Exatamente, claro que as pessoas não sabem e depois dizem estas coisas e foram muito desagradáveis. Então toda a gente que está no controle tem que ter aulas desse inglês, não? Sim, sim. Estão em constante formação? A formação é constante, mas temos, portanto, um curso, um abinícios, não é? Que nos habilita para, ou introduz os rudimentos da coisa, temos uma série de disciplinas, desde regras do ar, até radioajudas, meteorologia, inglês aeronáutico, portanto, são uma série de disciplinas. Numa primeira fase, portanto, que é o primeiro curso. E depois há as especializações, vamos nos especializando, vamos, e a formação é contínua, assim, porque nós lidamos muito com a tecnologia, não é? E os equipamentos vão ficando mais sofisticados e nós temos que acompanhar, portanto, a evolução da vida. Os vossos reports servem também para quem anda no mar ou é só para o ar? É só para o ar. É só para o ar, não é? O que acontece, muitas vezes, é, portanto, nós encaminharmos situações de emergência para os serviços responsáveis da proteção civil. Muitas vezes apanhamos um avião que nos diz, olha, estou a receber um sinal de emergência na posição tal. E nós, portanto, encaminhámos logo, portanto, essa informação, muitas vezes são barcos, já nos aconteceu com iates, muitas vezes. Encaminhámos logo essa informação, portanto, para a busca e salvamento, para os serviços de busca e salvamento, normalmente conhecidas. Então, os aviões que andam no ar, por vezes, resolvem problemas de aflição, recebem mensagens de pedido de ajuda. De quem anda no mar. Isso é muito interessante, de quem anda no mar, não fazia a mínima ideia. Então, esta mulher que anda com essas responsabilidades todas na nave Portugal, que tempo é que tem para ser escritora? Ah, tanto tempo, porque a gente sai de lá e esquece. A gente faz o nosso turno. Quando acaba o nosso turno, estamos entregues ao que quisermos mais fazer. E como é que este gosto surge? Surge na infância ainda? Ou é uma... ou deriva mais da sua formação académica, porque faz um curso de estudos ingleses, portugueses e ingleses? Fala da escrita. Da escrita, da escrita. Como é que esta mulher, graciosense, ver a escritora e com reconhecimento internacional dos seus trabalhos? Sim, sim, não seja modesta. Não tenho esse reconhecimento. Mas, enfim, eu sempre gostei de escrever. Desde que me lembro de saber escrever, que gosto. Gostava das redações no tempo da escola, na escola primária, a gente... Eu sou do tempo das redações, adorava. Então, quando era tema livre, era uma maravilha. Mas, mas creio que também tem a ver com as circunstâncias em que nós crescemos. Lá em casa, lia-se, havia livros, não havia... Quando eu comecei, na minha juventude, não havia televisão. E nós fazíamos, muitas vezes, leituras partilhadas, os irmãos e os primos... Embréstimo de livros? Sim, partilhávamos livros e liamos em conjunto. Às vezes, olha, tu és a personagem tal, tu és a tal, dividíamos as personagens entre nós e representávamos livros, liamos em conjunto. E depois também tive professores, e isso é fundamental. Tive professores que incentivaram esse gosto. Incentivaram, motivaram, puxaram para cima, não é? E isso faz toda a diferença. Vai, que a pessoa sente-se a crescer no seu potencial, não é? Claro, claro. Mas há aí um familiar muito importante da Bridge. Há vários. Há vários, já bem. Então vamos falar das famílias. Não, não, não. Importantes. Importantes para si, serão todos, certamente. Mas, por exemplo, nós as duas temos em comum o fato de sermos sobrinhas de padres. Sim. E eu sei o que é ser sobrinha de padre, não é? Aquelas aulas de gramática e toca a estudar e o cumprimento de regras e valores, etc. Sim. E o espírito de família também, que acaba por existir quando se tem um padre que é acarinhado pela família toda e que acaba por congregar. Como é que foi a sua experiência como sobrinha de um padre? E que padre foi esse que fez esse percurso tão bonito? O meu tio, o meu tio Vital, era o irmão mais velho da minha mãe. Era jesuíta, doutorado em teologia, mas fez um... era um homem... Foi a Roma, então? Estudou em Roma? Ou de onde era que ele fazia o doutoramento cá? Não, não. Ele fez o doutoramento em Roma. Mas depois resolveu seguir o caminho das missões. E foi missionário na China, foi missionário na Índia, em África, em vários países da África. E eu lembro-me, eu era muito novinha quando ele partiu para fora, e lembro-me das passagens dele por cá, por São Miguel, a caminho da Graciosa. Porque... Ia visitar a mãe, a sua avó. Ia visitar a mãe e os irmãos, os que ainda tenho, felizmente ainda tenho um tio na Graciosa, com quase 90 anos, e a passagem dele por aqui era um acontecimento, não é? Nós éramos advertidos, com a devida antecedência. Ele contava histórias? Contava. Era falador, partilhava? Sim, era, 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 ele partilhava as histórias, mas era uma pessoa muito, como é que eu ponho isto? Cautelosa com o que dizia. Cautelosa com o que dizia, muito séria, era muito, ele levava as coisas todas muito, eu não me lembro do meu tio dizer uma piada, uma graça, não me lembro. Ele era uma pessoa muito, muito compenetrada de, pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei, do que convivi com ele, porque acabei por não conviver assim tanto. E a Ilha Graciosa já homenageou este homem? Sim, ele, aí há pouco tempo antes de falecer, tinha editado um livro, um estudo, uma recolha que ele fez, de todas as igrejas da Graciosa, que creio que, eu agora não quero mentir, mas creio que aquelas que eram, portanto, devotadas à Virgem Maria, e publicou, e as pessoas na Graciosa têm-lhe, têm uma grande admiração por ele, aliás, ainda, muitas vezes, nas noites de verão na praça, nas tertúlias que acontecem à noite, há muita gente que o cita, mas o doutor Vital dizia isto, ah, cuidado, eu hei de consultar o livro do doutor Vital, uma referência. Uma referência, então aquilo que ele escreveu, tal é a seriedade, que venha no trabalho dele, que ele continuasse uma referência, isso é muito interessante. Brits, Brits é famosa, o tio Padre é famoso, há mais alguém famoso de quem queira falar junto da sua família? Eu não sou famosa, pelo menos. Para mim é, para mim é. Não, a minha família é assim, os meus irmãos estão muito ligados à música, quase todos, só há um que, como eu, não sabe decuar nada, nem reproduz uma nota dentro de tom. Brits, vocês ficam mal numa família dessas, não é, quando se juntam todos? Eles são uns roxinóis, eles pegam na viola e tocam, e ajeitam-se muito à música, eu não, eu sou, tinha muita pena disso, sempre tive pena. Mas Brits, a Brits sempre pode ler um poema? Pois. Acompanhada de uma guitarrada? Ao menos só a salsiça, não é? Quais são os grandes temas da sua escrita? Eu, creio que... Posso descrever sobre o quê? Eu, normalmente, escrevo sobre emoções, não é? Era o Wordsworth que dizia que a poesia é a recolha de um conjunto de emoções, depois postas em tranquilidade, não é? Então prefere a poesia? Sim, eu não sei se prefiro, mas eu escrevo mais poesia do que... escrevo muitas crónicas também, mas acho que produzo mais poemas do que prosa. E a ilha está muito presente, não é? Porque é inevitável nós estarmos nas ilhas, sentirmos que somos diferentes, porque o ser ilhéu é diferente, tem circunstâncias que o tornam diferente. E ser ilhéu e açoriana ainda nos traz uma outra carga. E isso, por muito... Possa parecer, Lamechas acaba por ser o tema que está mais presente. Às vezes não diretamente, mas já sempre, está lá sempre lá. A Brites permite ser Lamechas quando escreve, porque Lamechas não tem nada na sua vida, no que diz respeito às outras vertentes da sua vida, daquilo que nós conhecemos. Pois, eu tento não ceder muito ao tom Lamechas, mas eventualmente lá sai de vez em quando, não é? Mas depois quais são as dimensões que vê retratadas dessa ilha nos seus textos? É mais mar, são serras, são sentimentos? É mais o sentir. Eu, há bem pouco tempo, publiquei numa rede social um poemazinho que fiz outro dia, que fui às sete cidades e estava a nevo abaixar. E eu olhei para aquilo e comecei a lembrar-me de que nem tudo o que é visível, nem tudo o que é visível é que existe. Há tanta coisa que é invisível e que é muito mais, ou que é esbatida e que se vê com muito mais nitidez do que as coisas que são completamente visíveis. E escrevi um poema que depois acaba por ir buscar um pouco também o sentido da nossa passagem pela vida. O fato de sermos navegantes que passam como os barcos na distância que a gente existe enquanto a gente os vê e depois... E os aviões estão bem. Pui, os aviões estão bem. Drits, existe ou não uma literatura açoriana? Qual é o seu posicionamento facenso? Eu sei que é uma mulher muito crítica e luta pelas suas convicções. O que é que pensa sobre isso? Eu acredito que há uma... Eu sei que isto é muito polémico, eu sei que há muita gente que fica muito zangada com esta ideia de haver uma literatura açoriana, mas eu creio que, sinceramente, que há. Há uma literatura feita nos Açores que é distinta da que se faz no resto do país. Não é por acaso que... E eu tenho amigos, muitos amigos, sobretudo no Norte, que vêem um texto de um açoriano e dizem, este texto é de um açoriano. Se há dos outros esta tendência para reconhecer num texto a sorianidade, a sorianidade já nem falo, nem estou a falar, não falo na dimensão de Vitorino Mésio, mas se as pessoas reconhecem traços de uma escrita nitidamente açoriana, atlântica, iloa e açoriana, é porque há qualquer coisa nesses textos que os torna particulares. Portanto, se os torna particulares, não tem qualquer problema em dizer e em afirmar e em defender que há, de facto, uma literatura açoriana. E quais são as suas grandes referências em termos de escrita? Quer sejam regionais, nacionais, internacionais? O que é que a Brits aconselha em termos de leituras? É assim, eu não sei se... Eu leio de tudo um pouco, não sei se tenho grandes influências, eu na poesia sei que terei. Eu gosto muito de Carlos de Oliveira e gosto muito de Sofia e gosto de Natália e acho que de alguma forma estes três acabam por estar presentes naquilo que inconscientemente, claro, nada se inventa, tudo é reescrita, não é? Alguém disse que... É verdade. E o curso acabou por ajudar neste aperfeiçoamento desta escrita? Ou para si, a escrita, quer em narrativa, quer em poesia, é algo nato que veio consigo à nascença ou que começou muito cedo? Como é que se posiciona? Eu acho que as pessoas têm habilidades que nascem com elas, mas essas habilidades têm que... a gente tem que trabalhar para as desenvolver, para as aprimorar. E é por isso que um escritor tem que ler muito, porque um escritor que não lê nem chega a escrever. E o curso, durante uma determinada altura do meu percurso, houve quase uma zanga minha em relação ao curso, porque nós lidámos tanto com as questões técnicas da escrita, que a determinada altura dizemos, caramba, tiraram-me todo o prazer da leitura, porque eu agora ando nos livros atrás das questões técnicas. Mas isso é uma fase, depois passa, não é? Projetos para o futuro. O nosso tempo já se esgotou. Vamos ver se... O que é que quer fazer mais na vida? Não sei, proximamente talvez publicar, que já não publico há muito tempo, e ser feliz. Esse é o meu grande objetivo, o tempo que me resta ser feliz. E a idade ajuda muito nessa leitura e nessa busca, na nossa busca da felicidade, não será? Sem dúvida. Agradeço mais uma vez à nossa convidada por ter estado aqui à conversa, conosco. Certamente que esta história vai interessar muita gente pela riqueza, mas também pela simplicidade com que foi exposta aqui. E é com este tipo de pessoas que nós queremos conviver e que nós queremos valorizar. Muito obrigada mais uma vez à doutora Britos e vamos despedir-lhe de todos vós e de todas vós. E não se esqueçam, sejam felizes, como eu e a doutora Britos acabamos de aconselhar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.